Bom dia, suculentos! Vamos junto comigo fazer um terrário? Então já tenho aqui preparado alguns materiais, né? Já forrei o fundinho, que como sempre eu gosto de fazer e não deixar arranhar muito, né? Vou começar com uma camada de pedra para segurar o substrato no meio. Vai aparecer muitas raízes, né? Enquanto eu tô fazendo, vão curtindo aí, vão dando o seu joinha. O Caio no YouTube entende que é uma coisa boa, né? Não é uma coisa ofensiva, é uma coisa... É um conteúdo que nos distrai, né? Muito bom! É como uma terapia. Eu amo fazer, não sei vocês. Compartilhe também com os seus familiares. E vamos fazer um terrário. Lembrando vocês, né? Que moram muito perto, que eu faço por encomenda. Já escolhi as gorduchinhas. Se não fizer uma camadinha assim, vai ficar o substrato aparecendo, né? Esse é mais difícil de mexer, porque ele tem a borda ali bem... Bem embaixo. Mas vai ficar bonito. Depois de pronto... Vou pôr algumas gorduchinhas aqui, já vou... Vou pôr mais... Alguma coisa em volta que é para estar... Ajeitando aqui... Ó... Com o auxílio de uma colher, vocês vão... Ajeitando o substrato. Depois, ele não aparecendo muito... Agora vai mais uma camadinha dessa areia. Só para firmar mesmo as suculentas aqui dentro. E por fora ficar uma visão boa. Aí embaixo tem um sinalzinho assim, ó. Curte. Estou sempre tendo encomenda de terrário. Aí ele é um pouquinho demorado. As nossas gorduchinhas são quase as últimas aí. E aí... Virem as pedrinhas a mais mesmo para dar um tchan. Agora vamos com as do cantinho, que tem que ser pequenas. Uma caixinha que eu vou jogando. Ó... Tem que ser todas com raizinha, porque vamos que ela... Não dê certo aqui... Aí você tende e... O cliente vai estar reclamando, né? Mais uma colherzinha de substrato ali. As faizinhas dela. Depois eu vou formar cada uma e vocês vão ver como vai ficar bonito. Eu deixei várias, esqueci a gente colocar alguma e não ficou do teu gosto. Vamos tirar e colocar outra, né? Muito bom fazer. Antes de fazer aqui, a gente já tá... Fazendo ele, sabe? Na cabeça. Comece a imaginar, eu vou colocar aquela assim, aquela outra. Uns musgozinhos para que enfeite. Sempre que põe alguma coisinha, põe um substrato. Eles já vêm com a raizinha deles, então é só... Dura muito. Esse musguinho aqui, ele dura muito mesmo. Vamos trabalhar com musgo assim. Dá um... Um toque, né? No terrário. Essa aqui ficou meio deitadinha, mas depois eu vou dar um jeitinho nela. Tem mais que ir com mais pontudinhas, mas vamos lá com outra. Depois eu venho com a pinça e tiro. Não, eu mesmo consegui. Com a mão mesmo, né? O terrário não tem muito segredo. Olha, vai tomando forma. Vai tomando forma o terrário. Mais um musguinho, né? O pessoal faz também arranjo. Arranjo no vaso de barro. Então, vão intercalando assim, né? Um musgo, uma suculentinha. Sempre meia voltadinha para fora, que dá a impressão que elas nasceram já assim voltadinhas para fora. Mais um musguinho. Apertando a raizinha dele no fundo. Colocando. Terrário. Depois de prontinho, você pode estar borrifando ele com um borrifador. Colocando. Essas aqui já estão molhadinhas, então elas vão precisar de muitas raizinhas. Não se esqueça que eu falei lá do comecinho do vídeo. Né? Sempre com raizinha. Sempre com as raízes. Procura suculentas mais sadias, que se você tiver para fazer, tirar esse carvão aqui que ele está bem grandinho. Eu vou expor sempre três de cada qualidade, mas hoje também falta. Ainda tem uma orelhinha de chureca ali para me colocar. Vou cortar essa aqui. Olha que lindo. Eu amo. Conforme vai colocando, vai colocando a... Eu tenho minha varinha aqui, mas ela está depois que eu vou tentar usar ela aqui. Falei para vocês, né? Esse terrário é meio difícil para ser rebaixado aqui. Eu espero que vocês gostem e curtam. Estou suando porque aqui está bem calor. Tem de usar as blusas cínicas do sol. Falei que eu voltaria nessa aqui para dar um jeito, né? Então, vamos ver. Se ela não ficar para mim, eu vou tirar. Para não colocar outra, né? Para não ficar fora do... Eu tenho uma campfire ali, vou ver se eu vou usar ela. Eu costumo já assim fazer e já trocar aqui. Melhor do que quando já estiver prontinho. Você tem de desmanchar por causa de uma que ficou lá no fundinho, né? Depois eu vou limpar. Sujeira faz mesmo. Deve ter uma terrinha esparramada. Estou amando. Vamos ver o resultado final. Agora vão as maiorzinhas. Como eu falei, sempre com raiz. Tira as folhinhas mortas. Porque elas atraem fundo, né? Uma coxonilha. Gosto de pôr sempre viradinha para fora. Como se ela estivesse já em um ambiente natural. Gosto de pôr sempre viradinha para fora. Isso aqui fica ótimo para uma mesa de centro. Vai receber uma visita para um café. Vai ficar lindo. Deixar ela lá na claridade, perto da janela. Deixa para colocar na mesa quando vier. Quando for fazer alguma coisa especial. Olha as raiz, olha. Olha as raiz, olha. Aqui vai indo uma folhinha já. E assim, pessoal, estou quase terminando. Depois é um pouquinho de terrinha branca aqui. Até tem uma minhoquinha rodando aqui, olha. Quando eu fico com pena dela. Vou pôr ela nas que estão saindo ali. Que vai fazendo luz, né? Quer dizer que a terra da minha, meu substrato. Ele está ótimo. Tem até bichinho vivo, né? A minhoquinha, que ela é um benefício para as plantinhas. Queria pôr uma dessa aqui. O melhor é de experimentar uma cup ofire. Se não der certo, vocês vão ter um pouquinho de paciência. Passa essa aí. Vou experimentar essa aqui. Como eu disse para vocês, né? Olhar as raizinhas, tirar as... As folhinhas velhas. Já não vai dar certo, olha. Vai ficar mais alta do que as outras. Por perto não tem nenhuma. Ah, olha a orelhinha de chureque. Vamos dar uma olhada, né? O carinho... Aqui, olha. Como tem um toquinho dela que está... Está muito bom. Vou cortar. Vou aquela chule, né? Ó. Agora, pessoal, eu vou fazer o acabamento. Um pouquinho, um restinho de musgo que está aqui, no meio, é difícil, mas não é impossível e fica lindo o resultado. Vocês estão vendo? Olha, eu separei várias, essas aqui eu não usei. Quando for fazer o terrário é bom, a gente já está com todas preparadas, que a gente vai usar. E o segredo é não deixar muito substrato à vista. Durante o tempo que ele estiver na sua casa... De vez em quando, né, ele vai sujar, vai dar alguma coisinha aqui e vem com um papelzinho de um papel toalha. Limpa... Ainda vou fazer alguma coisa aqui, então, ainda está faltando para... Alguma coisa, acho que vou pôr um pouquinho desse... Orelhinha branca. Esteja sempre no tesouro à mão, ó, porque essa aqui não está cortando. Fala que ela não corta nem água mais. Fala que ela não corta nem água mais. Muito cuidado para ele não esparrar a mão. Nenhum... Vou cobrir as outras coisas... Vamos acabar de cobrir o substrato. Bom, eu tô amando Fazer esse vídeo junto com vocês Amando Essa aqui é uma que tem pruína Então eu costumo aconselhar meus clientes A não colocar a mão nem nada nelas Porque essa pruína é a defesa dela Aqui onde eu passei a escovinha já saiu Onde saiu não volta mais Aí fica um canal aberto pra fungo Pra alguma bactéria Alguma coisa entrar nela aqui E causar a morte É bom ela não Não passar a mão Toda que tem pruína O melhor é você Deixar mais no meio da sala No lugar assim, no lugar que ninguém Criança principalmente Não vai estar colocando a mão Então pessoal, eu acho que é isso Eu acho que é isso Eu acho não Tenho certeza A gente tem que ter certeza Do que tá fazendo Hoje mesmo Deve chegar na casa da cliente Que encomendou Tchau Tenham um bom dia Não esqueça do joinha Não esqueça de compartilhar Tchau 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 Tchau